Depois de 10 anos, 10 amigos e 3 amigos, compadre, descompanhando essas paradas aí e tudo, velho. Vamos lá ver essa porra, esse vídeo. Então, Ricardo, quanto tempo lá no Rio já, Ricardo? Caraca, meu irmão, faz o quê? Mais de 10 anos, compadre, geral. Então, Ricardo, chegaste em Curitiba quando eu cheguei há 10 anos atrás, eu não sabia nem andar, né? Caraca, que sotaque de malé, porra. Daí, né, não sabia andar dentro de Curitiba. Caraca, meu irmão, olha o sotaque de malé, porra. É isso, Ricardo, daí arrumei uma loira e casei com uma loira aqui, Ricardo. Caraca, malé, que sotaque é de fompa. Então, né, pra ir trabalhar é difícil, tem que atravessar duas ou três rápidas, entrar no cubo e pegar o ônibus, Ricardo. Caraca, meu irmão, é de titular com o pai, pega o varavã lá, na quarta se agarra, malé, geral, você tá pegando o cumpadre, geral. Não, Ricardo, tá subendo, tá subendo de Bruno. Caraca, hein, tu, hein, tu, não casou, hein? Mas não casou, não, não casou, não. Casou tua filha, hein, Ricardo. Aí, como tá teu filho lá com o pátio? Caraca, meu irmão, falei que teu filho é com o pátio. Filho dele deve estar um capeta, né, quem não deve estar falando, ele deve estar bizarro, né? Daí, como tá teu filho? Caraca, meu irmão, fala logo, cumpadre. Tá deixando todo mundo nesse ódio aqui a parada, hein? Será que quer alguma coisa com o filho dele? Pô, tô ficando fechada, espera, geral, só vai lá com o pai. Porra, o filho tá torcendo pro Grêmio, no Curitiba? Ah, puta, acabou!